A gente não está conseguindo visualizar todos os músculos, tá? Nós vamos ter a região de músculos que atuam no polegar, onde a gente tem os músculos chamados músculos tenares. Eles vão atuar no polegar, tá? Quem são esses músculos tenares? Eu vou ter um amigotor curto do polegar, um flexor curto do polegar e um oponente do polegar, né? Esses três músculos ocupam na região tenar. E aqui, ó, mais medial, eu tenho um pedaço do músculo adutor do polegar, tá? Então, na região tenar, abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar, oponente do polegar e adutor do polegar. Nessa região anterior, eu vou ter um grupo de músculos bem fininhos que tem esse formato aqui, que é um músculo chamado lumbrical. São vários lumbricals que tem origem aqui nesses tendões, só em direção posterior, tá? Aqui a gente tá vendo só um exemplo de lumbrical, mas aqui eles ocupam todo esse espaço. E profundamente, entre os ossos do metacápico, a gente tem os músculos chamados músculos interóceos. Como eu tô olhando na face anterior, eu tô vendo os interóceos palmários. Se eu virar e observar na face posterior, eu vou ver os interóceos dorsais, ok? Aqui na região hipotenar, eu vou ter os músculos que vão atuar no dedo mínimo, tá? Quem são esses músculos que vão atuar no dedo mínimo? Aqui a gente tá observando só um, mas na verdade são três. Eu vou ter o abdutor do dedo mínimo, o flexor curto do dedo mínimo e o oponente do dedo mínimo. Como a gente tá observando só um, esse que a gente vai ver vai ser o abdutor do dedo mínimo, então nesse modelo é isso que a gente vê. A gente tem essa mão aqui também, ó, que ela é uma mão que tem um pouco mais de detalhes, né, porque o que a gente vai observar aqui nesse modelo? A região da aponeurose palmar, né, onde tá vindo o músculo palmar longo, se prender aqui na aponeurose palmar, e aqui, ó, se prendendo aqui na aponeurose palmar, além do palmar longo, eu tenho esse aqui que é o palmar curto. Eu vou retirar a aponeurose, tá? Vamos observar, na região tenar, quais músculos que eu vou ver? Músculo abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar e oponente do polegar. E aqui, adutor do polegar, ok? Então, abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar, oponente do polegar, adutor do polegar. Aqui, os lumbricais, que vão estar aqui, nessa região mais superficial. Na região hipotenar, a gente tá observando também o abdutor do dedo mínimo. Não tá mostrando pra gente o flexor curto e oponente do dedo mínimo. A gente tá vendo só o abdutor do dedo mínimo. Vou retirar mais uma camada. E nós vamos ver os músculos mais profundos da mão, que ficam entre os ossos do metacarto, que são os músculos interóceos palmais. Do outro lado, a gente observa os interóceos dorsais. Aqui a gente tá vendo as veias superficiais da mão, os nervos superficiais, que vamos observar aqui a reja da mão, e os músculos tendões, os músculos extensores dos dedos e os músculos interóceos dorsais.